Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da loja Teodora Tecidos. Pra quem me acompanha já sabe que a Teodora Tecidos é parceira aqui do canal. Desde que a gente começou o canal, é parceira nossa, tá? Tá sempre enviando tecidos lindos pra gente. Bom, nem preciso falar muito que todo mundo já conhece a loja, né? Todo mundo, acho que quase praticamente todas as minhas leitoras já compraram na loja da Teodora Tecidos. E quem compra vira cliente, porque os tecidos são bons. Qualidade do tecido top, preço bom, entrega top. Gente, ela postou à tarde pra mim, hoje é quinta. Ela postou na terça à tarde, chegou na quarta de manhã. Então chega muito rápido, tá? Pra quem é de Sorocaba e aqui da região, vale a pena dar um pulinho na loja dela, que ela tem loja física, tá? É só você mandar um WhatsApp pra ela, agendar uma visita pra conhecer a loja dela. E se você não for da região, não tem problema, porque ela tem o site onde dá pra gente comprar pelo site. E as meninas do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto. Olha aí o cupom de desconto passando na telinha, tá? Outra coisa, se você ficou com dúvida de algum tecido, manda um WhatsApp pra ela, que ela tira a foto, ela te auxilia. Se você quiser fazer algum projeto específico, ela fala qual o melhor tecido, manda a promoção. Falando em promoção, gente, segue ela no Instagram, porque lá ela tá sempre postando em primeira mão todas as promoções que vai pro site, ela posta lá antes. Então, segue ela no Instagram, tá? Então, ela me enviou esses tecidos, como eu disse, chegou super rápido. As meninas do Instagram já viram, já postei lá e vim gravar o vídeo de recebidos com votação aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar um por um e falar o que... e dar opções pra vocês, tá? E aí, vocês votem, mas já votem já, porque eu quero fazer um desses vestidos, a louca do vestido. Eu quero fazer um desses projetos aqui pro ano novo, então eu quero fazer e postar já semana que vem. Então, já votem já, tá bom, pessoal? Vou mostrar, então, agora um por um pra vocês. Gente, primeiro tecido. Para tudo! Eu estava louca por esse tecido dela. Este tecido aqui é um crepe Carolina da Dolce & Gabbana. Olha esse tecido, olha essa estampa, gente. Olha isso, deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Olha a qualidade do tecido, tá vendo que ele é um crepe? Ele tem todo trabalhadinho. Ele tem um pouco de elastano e o melhor de tudo, gente, não é transparente, ó. Não é transparente, não precisa colocar fogo. Este daqui, estou pensando em fazer... Ó, vou dar opções pra vocês, então. Vou dar duas opções. Como eu sempre falo, não tem como eu deixar em aberto, porque vocês ficam mais perdidas que eu, né? Então, já tentei e não funcionou, né, gente? Então, eu tenho que dar a opção e vocês votem aqui nas opções que eu der, tá bom? Este daqui, o que vocês preferem? Um modelo de vestido ou um modelinho de calça mais soltinha? Olha, ai, gente, confesso que com as minhas pernas todas picadas, com a minha alergia atacada, eu só tô usando calça ultimamente, viu? Então, já imaginei já uma calça, mas o que vocês, o que tiver mais votação, a gente vai fazer. Calça ou vestido pra este crepe Dolce Cabana. Gente, por favor, volte com carinho, já vota já. Este daqui, eu não tô pensando em fazer pro ano novo, então, se bem que este daqui tem bastante cor pro ano novo, né, gente? Ó, dá pra usar tudo que é cor, dinheiro, pra mim, dinheiro ali, ó, vermelho, amor, né? Então, já votem, qual tiver mais votação é o que eu vou fazer primeiro. Então, já comecem votar. Se esse daqui tiver mais votação, eu vou fazer esse, tá? Então, um projeto pra gente usar no ano novo com um dos três tecidos. Não vai dar tempo de eu fazer mais do que um projeto, mas pelo menos um eu quero ver se eu consigo postar pra vocês. Então, já corre comprar, porque senão depois acaba, vocês ficam sem, e aí depois vocês reclamam, porque a gente vai fazer todos os projetos aqui. O próximo tecido também é um crepe, só que é um crepe de seda, e a estampa é exclusiva Teodora Tecidos, tá vendo? Gente, olha essa estampa, ele também tem um pouco de elastano. Eu adoro crepe. Ultimamente, meninas, eu estou amando crepe ou tecido maravilhoso, porque ele não é transparente. Ah, deixa eu mostrar aqui, né, de pertinho. Ó, só que esse é um crepe de seda. Então, ele tem um caimento da seda, o toque dele é maravilhoso. Olha, de pertinho, tá vendo, ó? Ele tem um pouco de elastano e também não é transparente, não precisa de forro. Gente, este daqui, eu vou dar uma opção pra vocês, que eu acho que todo mundo vai pirar aí na batatinha, porque vocês vão amar. E dá pra gente fazer, a gente faz... Não vai ficar na estampa certa? Deixa eu ver aqui se dá. Pera lá, vamos ver a metragem que nós temos. Dá sim, gente. O que vocês acham? Ó, então eu vou dar duas opções também, tá? Um vestido mais soltinho, estilo camisa, porque o caimento desse tecido é maravilhoso pra fazer esse tipo de vestido. Ou um shorts envelope, que também vai ficar lindo com esse tecido. Então, votem aí. Gente, olha esse tecido pra gente usar agora no ano novo. Por favor, gente, vota logo. Vota pra mim fazer. Pelo menos um eu quero ter... Eu quero fazer aqui pra mim usar. Então, votem. Já corre e vou tá. Por favor. E o próximo e último tecido, que é este branco, que eu deixei por último, que é, né, sem comentários. Vamos fazer um minuto de silêncio para esse tecido. Esse tecido aqui é uma anarruga de chifon. E ela tem este barrado todo bordado. Gente, isso aqui é super caro, é de ano novo. Só que eu tô perdida. Sabe aquele tecido? Que ele é lindo e maravilhoso? E aí, na hora, você fala assim, vou fazer uma saia, vou fazer um vestido, eu vou fazer, é... Sabe? Um macacão, vou fazer um macaquinho, vou fazer uma blusa. Sabe aquele tecido que passa tudo na sua cabeça? Você não sabe o que fazer porque você fica perdida, porque você quer ter uma peça de cada com o mesmo tecido? E não vai dar, porque não tem como, gente. O que eu faço? Me dá uma luz. Nossa, gente, eu quero fazer esse tecido. Pensei num kimono, pensei numa bermudinha, pensei numa saia. Gente, ele é barrado único, tá? Então, na parte de cima, olha, ele é todo transparente, ó. Tá vendo? Então, vamos supor que a gente fizesse uma saia. Se eu fizer uma saia, dá pra aproveitar até essa mesma parte aqui do tecido e fazer uma saia bem volumosa. Olha isso que saia. Sabe? Mas aí, eu também pensei... Gente, num shortinho com esse barrado ou numa ciganinha usando esse barrado... Ai, gente, não sei, tô perdida. Por favor, me ajudem nesse tecido, porque ele é muito lindo. Pensa num tecido top. Olha isso. Olha o barrado dele todo bordado. Gente, quero uma peça de cada com esse tecido. É sério. Olha isso. Apaixonada nesse tecido. O que vocês me falam sobre esse tecido? Me deixem aqui embaixo nos comentários. Pode me mandar e-mail. Por favor, me ajudem. O que fazer com esse tecido maravilhoso? Aí, eu tô pensando, seriamente, fazer uma ciganinha. Sabe? Quem sabe fazer, ó, e já usar aqui junto. Bonito, hein? Hum, eu tô achando... Esse daqui, esse branco, não tem elastano, tá, gente? Olha isso, gente, pra usar... Olha só. Um short, desenvelope, com uma ciganinha, aproveitando esse barrado bordado. O que vocês me dizem? Me falem aqui, então. Gente, então, foram esses os tecidos que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Tô aguardando aqui, votação de vocês aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. Já votem já, por favor. Gente, lindo, né? Top demais. Mas, olha, até este branco com este... Na verdade, ela me mandou aí um composê que dá pra usar tudo junto, né? Vou fazer uma calça, um short e uma blusa, porque daí eu consigo usar tudo junto. Tô brincando, gente. Vocês têm que votar aí pra me ajudar. Mas se vocês quiserem votar numa calça, num short e numa blusa, a gente vai ficar muito feliz, né? Porque vai dar pra usar tudo junto, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Qualquer dúvida sobre o tecido, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Pode mandar WhatsApp lá pro pessoal. da Teodora Tecido, que eles respondem vocês super rápido, tá certo? Já compra o seu tecido, porque a gente vai fazer... Semana que vem a gente já vai fazer um desses projetos, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, semana que vem, pra gente fazer uma roupa aí pro ano novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.